E nos Estados Unidos, Donald Trump confirma a suspensão da imigração por dois meses. De Nova Iorque, nossa correspondente Mariana Janjácomo. Uma nova onda de casos do coronavírus durante o inverno dos Estados Unidos pode levar a uma situação ainda mais difícil. Quem faz o alerta é o diretor do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Robert Redfield. Redfield deu uma entrevista ao jornal Washington Post e explicou que no inverno, além dos casos de coronavírus, o país vai ter que lidar com a gripe. O médico disse que enfrentar os dois surtos ao mesmo tempo pode causar uma pressão inimaginável no sistema de saúde. E lembrou que é muito importante tomar a vacina contra a gripe para evitar que os hospitais fiquem superlotados e faltem leitos para os pacientes. A coordenadora da Força-Tarefa da Casa Branca contra o Coronavírus, Deborah Birx, disse que o monitoramento dos casos vai continuar e que o governo espera receber com antecedência os alertas sobre uma possível nova onda de casos. Na terça-feira à noite, o presidente Donald Trump também falou mais sobre a suspensão da imigração aos Estados Unidos. Trump disse que a suspensão deve ficar em vigor por dois meses e depois o prazo vai ser reavaliado. Ele deve assinar a ordem executiva nesta quarta-feira. A decisão não afeta quem entra nos Estados Unidos de forma temporária, só quem busca a residência permanente no país. Trump falou que a ideia é proteger os empregos dos americanos, para que eles não sejam substituídos por estrangeiros quando a economia do país reabrir. Ele disse que o governo deve cuidar primeiro dos trabalhadores americanos. Ainda na terça-feira, o Senado norte-americano aprovou a liberação de aproximadamente 480 bilhões de dólares para aliviar os impactos da pandemia. O valor deve ser dividido entre hospitais, testes de coronavírus e empréstimos para pequenos negócios. Agora, o pacote segue para a votação na Câmara dos Deputados e depois deve ser sancionado pelo presidente Donald Trump. De Nova Iorque, Mariana Janjá.